Quem vê meus olhos, não sabe as lágrimas que derramei Quem vê meus pés, não sabe os espinhos que pisei Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei Pra não sofrer Quem vê minhas mãos, não sabe as batalhas que travei E o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei Por fora um livro, com as marcas que a vida escreveu E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo até tudo passar E deante das coisas que eu não pude evitar E o meu sorriso não sabe as batalhas que eu não pude E o meu sorriso não sabe as batalhas que eu não pude fazer A CIDADE NO BRASIL